Aro eixo marabô Com a cinza do seu charuto Ele faz o que ele quer Com a cinza do seu charuto Ele faz o que ele quer Pra demandar com marabô É só bater o pé Pra demandar com marabô É só bater o pé Com a cinza do seu charuto Ele faz o que ele quer Com a cinza do seu charuto Ele faz o que ele quer Pra demandar com marabô É só bater o pé Pra demandar com marabô É só bater o pé Salve o ponto